Eu gostaria de convidar você a se inscrever no curso que eu vou ministrar pelo Zoom por apenas R$ 229,99 sobre as peças clássicas Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, obras-primas do grande dramaturgo grego Sófocles. Clique no link abaixo desse vídeo, um link que levará você até a plataforma Eventbrite, e se inscreva aproveitando o valor de apenas R$ 229,99 pelo curso. A plataforma Eventbrite permite que você se inscreva pagando o valor do curso à vista, por cartão de débito ou crédito, ou ainda de forma parcelada por seu cartão de crédito. Se você quiser se inscrever pagando o valor do curso com boleto bancário, mande um e-mail para o endereço que aparece aqui na tela. Esse curso sobre Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona de Sófocles terá 6 aulas ao vivo pelo Zoom nos dias 17, 24, 31 de agosto, além de 7, 14 e 15 de setembro, 5 sábados e 1 domingo, das 11 da manhã a 1 da tarde, horário de Brasília. Se você não puder assistir as aulas ao vivo pelo Zoom, não se preocupe, pois todas as gravações ficarão disponíveis por longo tempo. E mais, todas as pessoas inscritas no curso poderão escolher um curso bônus entre quatro outros cursos literários que eu já ministrei. As opções são um curso sobre o romance Os Demônios de Dostoevsky, ou então um curso de diálogos entre Dostoevsky e Freud, ou ainda um curso sobre O Estrangeiro de Albert Camus, ou ainda, e por fim, um curso sobre Ensaios sobre a Cegueira de José Saramago. E ainda mais, todas as pessoas inscritas no curso poderão receber um certificado digital de participação, do qual constarão as seguintes informações. O nome do aluno ou da aluna, a carga horária total do curso serão 12 horas de aula, e o nome e a titulação deste professor. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Literatura Russa pela Northwestern University dos Estados Unidos. Então, clique no link abaixo desse vídeo, um link que levará você até a plataforma Eventbrite, e se inscreva no curso. Tchau, tchau!